Tá fervendo pessoal, de pomba aqui, olha os bando, olha, olha, rapaz do céu Olha lá na lagoa, tem uns patão lá, acho que é os pato do Mersa, olha lá Olha o bando do pato lá, olha, meu chapéu, rapaz do céu Eita, vou me amaitar por aí pessoal, pra ver se eu consigo me divertir